Eu sou o peixe, o asmenta, eu sou a ciféria. Eu sou a ciféria, toda desinconcidada, eu pensei em pó, você. Eu sou feliz, porque Deus me fez assim. Trabalhadeira, que eu posso fabricar todo o mel. E eu sou muito feliz que Deus me fez assim. Eu entrei um pó e um de mel, Deus. Olha eu, Deus. Deus não vai voltar de novo. Guardatinha, Zaza, eu te fiz minha imagem e a minha semelhança. Eu espremei, ela começou a espremer sem entender o processo que ela tinha que passar. E de repente, ela saiu voando, ela saiu voando, voando. Ela se olhou no reflexo daquele lado. E olhou que ela tinha a cor do sapinho. Ela olhou que ela tinha a cor da abelha. Ela olhou que ela tinha a cor dos outros animais que ela queria ser. E ela entendeu o processo de Deus. Porque ela tinha que passar no processo. Ela cresceu. Ela cresceu valida, desenvolveu valida por boleta.